Alisson CDs, potência Cheguei, nego já, sucesso Prepara, tira a criança da cela, baby Sua malvada, pensa que me engana Sentou uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Relaxa, que é hoje que a gente transa Relaxa, que é hoje que a gente transa Ela me perguntou se isso aqui é de verdade Ela quer putaria, hoje vai rolar homenagem Me as amigas me falam como é que ia fuder contigo Me as amigas me falam como é que ia fuder contigo Que ele bate, 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 bate com vontade Que ele bate, 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 bate com vontade Que ele bate, bate, bate com vontade Que eu boto, boto, boto com vontade Que eu boto, boto, boto com vontade Me as amigas me falam como é que ia fuder contigo Me as amigas me falam como é que ia fuder contigo Que ele bate, bate, bate com vontade Que ele bate, 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 bate Pego já, sucesso Quarenta centímetros de cima para baixo, hein Quer quebra, quebra, toma, delícia Voltei, é assim ó Sua balvada, pensa que me engana Sentou uma vez e já quer dizer que me ama Todas suas amigas já deitou na minha cama Relaxa, que é hoje que a gente transa Relaxa, que é hoje que a gente transa Ela me perguntou se isso aqui é de verdade Ela quer putaria, hoje vai rolar homenagem Que ele bate, bate, bate com vontade 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 Que eu boto, boto, boto com vontade Que eu boto, 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 boto com vontade Que eu boto, boto, boto com vontade Que eu boto, boto, boto com vontade Que eu boto, boto, boto com vontade Sola o tecladista Aê Ela não entende que acabamos Fica insistindo pra voltar Vinte e quatro horas Me ligando toda hora Pra me perturbar Não quero relacionar É um pente ralar Se quiser brota na base Pra gente se envolver Não vale se apaixonar Porque quando eu botar Do jeito que tu gosta Vou voltar pra viver Bota com carinho Devagarinho Eu vou te socando com força no macetinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco gostoso Te fudendo com carinho Bota com carinho Bem devagarinho Eu vou te socando com força no macetinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco gostoso Te botando com jeitinho Negotiar Quarenta centímetros de cima para baixo Vem na mina Vem na mina Vem na mina Vou te ralar Se quiser brota na base Pra gente se envolver Não vale se apaixonar Porque quando eu botar Porque quando eu botar Do jeito que tu gosta Vou voltar pra viver Bota com carinho Bota com carinho Bem devagarinho Eu vou te socando com força no macetinho Senta no talento Bota tudo dentro Te soco gostoso Te fudendo com carinho Negotiar Tira a criança da sala Que que é uma madeira Atrás da outra Beleza Sem tirar de dentro Sou cafajeste mesmo O que você me mentiu Safado Na cama Com a libida Mais de mil Calma aí Menina Que eu já resolvo isso Venha devagar Pra não sair Não tem juízo Eu represento A cachota Eu represento Com a piroca Se joga Gostosa Sentimento A gente segue Fora a parte Que prossegue Então Taca Não para Tu representar Com a chota Eu represento Com a piroca Se joga Gostosa Sentimento A gente segue Fora a parte Que prossegue Então Toma Gostosa Regutiar Sucesso Toma gostosa Se joga Se joga Pra bater No paletão Suca Fazeste mesmo Como você me pediu Safado Na cama Com a libida Mais de mil Calma aí Menina Que eu já resolvo isso Venha devagar Pra não sair No prejuízo Tu representar Com a chota Eu represento Com a piroca Se joga Gostosa Sentimento A gente segue Fora a parte Que prossegue Então Taca Não para Tu representa Com a chota Com a chota Eu represento Com a piroca Se joga Gostosa Sentimento A gente segue Fora a parte Que prossegue Então Toma Gostosa Tu representa Tô lançando Mais uma braba A missão CdS Ttt Potência Tt Puta que pariu Essa mina Me enlouquece Nego Já que tá tocando A sua bomba A graça Mas quando eu sentar Vou te hipnotizar Com o meu rebolar Te deixo louco Tu pode desejar Mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar Na onda do bolo Sento rebolando Te olhando Te enxigando Tu vai me botar No seu cão E eu gostando Sento rebolando Te olhando Te enxigando Tu vai me botar No seu cão E eu gostando Bota que bota Que bota Que bota Que bota Que bota Que bota Pode dizer Me bota Bota Que 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 bota Pode dizer Me bota Negudiar, sucesso, toma delícia, tira a criança da sala, que só vai madeira Toma Tô lançando mais uma brava pras novinhas do rabitão Quero ver você jogando, jogando esse bundão Puta que pariu, essa mina me enlouquece Negudiar que tá tocando a sua bunda, agradeço Mas quando eu sentar, vou te hipnotizar, com o meu rebolar Te deixa louco, tu pode desejar, mas tu só pode olhar Que hoje eu vou sentar, na onda do boto Bota que 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 bota Pode ser e bota Bota que bota que bota que bota que bota que bota Pode ser e bota Toma, toma, vai gostosa Negudiar, sucesso, cancela, bloqueada Toma Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau